Hoje eu vou trazer para vocês um produto que eu estou muito empolgado, que é o novo cubo da Acara. A versão é a T1 Pro, diferente da versão anterior, que basicamente, visualmente, vamos dizer assim, são praticamente iguais. Só que a nova geração tem algumas coisas interessantes. Os dois produtos são o Zigbee, essa aqui é uma versão nova, o Zigbee 3.0, tem uma duração de bateria muito maior, mas esse aqui tem um diferencial que é o seguinte, ele pode ser utilizado como um interruptor de cenas, como um dispositivo para você executar cenários ali direto na sua Alexa. Isso é algo que muita gente procura há muitos anos, algo que você pudesse chegar ali fisicamente e executar um cenário diretamente lá nas rotinas da Alexa. Cubo a Acara funcionando direto na Alexa. Além disso, também você vai poder executar cenários no Apple HomeKit. Então vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes sobre o T1 Pro. Fala galera! Antes então da gente começar a brincar de cubo, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. A gente envia produtos com preços excelentes diariamente. Os links estão na descrição, assim como o link para a compra do T1 Pro, que é um lançamento aí da Acara, né? E a gente sabe que infelizmente esses produtos da Acara são um pouco complicados de encontrar, mas eu sempre vou estar atualizando o link aí na descrição, tá certo? Vamos então falar aqui sobre o T1 Pro. Eu vou até deixar a caixinha do cubo anterior aqui do lado, porque também vale a pena ainda esse produto, tá? Apesar dele não funcionar lá nas rotinas da Alexa, ainda é um produto que vale muito a pena, até para quem utiliza outros sistemas de automação, que eu vou comentar lá na frente. Vamos então pegar aqui os dois. São produtos aí bem legais, né? Eu estou aqui com o T1 Pro, que é o novo, e a versão anterior. Visualmente, a única diferença que eles têm é o seguinte, esse cubo antigo, ele só tem escrito Acara em um dos lados, todos os outros são brancos, e esse aqui, além do primeiro lado ter escrito Acara, ele é como se fosse um dado, né? Porque ele tem todos os seis lados identificados. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Mas por que ele tem isso aí? Diferente do cubo antigo, esse aqui só funcionava você batendo duas vezes, empurrando ou virando aí qualquer um dos lados. O cubo T1 Pro versão nova faz exatamente tudo que esse aqui faz, mas você pode alterar para que ele mude a forma como que ele identifica os movimentos. Você pode, então, por exemplo, todas as vezes que você colocar o lado dois para cima, ele executa, ou todas as vezes você coloca o lado cinco, e por aí vai, tá? Então ele tem o modo ações e o modo cenários que você pode mudar da forma que você achar melhor para usar no seu dia a dia. Então essa é uma das principais diferenças aí entre um e outro. Além disso, né, esse aqui já é o produto atualizado, o ZigBee 3.0, a duração da bateria dele é muito maior do que essa, não dizendo que esse aqui dura pouco tempo, tá? Até porque esse cubo dura bastante tempo a bateria dele. Mas vamos deixar ele aqui de lado, porque eu estou falando do T1 Pro, que é um lançamento, né? Mas então vamos direto para o aplicativo, que é mais interessante a gente mostrar ele funcionando na prática, tá? Quais são as opções? Primeiro, no hub da Acara, que é o padrão, que é o recomendado pela empresa. Lembrando que eu sempre uso o Acara M2, que vai ser um hub que vai ser integrado lá ao Mere, tá? Vai ser o primeiro produto basicamente aí da Acara que vai ter suporte ao Mere e todos os produtos ZigBee que estão nele vão poder ser utilizados aí pelo esse novo padrão. E depois eu vou mostrar direto no aplicativo da Alex e no aplicativo do HomeKit. E depois disso eu vou comentar com vocês sobre os outros hubs aí que eu sempre testo, né, para ver como que está a integração atual desse produto. Aqui então, no aplicativo da Acara, é o seguinte. Então primeiro vamos fazer a adição dele. Então aqui em acessórios eu vou adicionar. Vou procurar o cubo. Nesse caso tem as duas versões. Essa aqui é a T1 Pro. Você vai selecionar qual o hub, né, no meu caso o M2. E aqui no cubo você vai remover esse lado, né, você tem um botão aqui embaixo para fazer o pareamento. Vou apertar e vou segurar por seis segundos. O LED pisca. Prontinho, adicionado. Então, abrindo aqui o cubo, você vem aqui nas opções. Tem ali o nome do acessório, a localização, qual o hub, o card, né, o formato dele ali para você utilizar. Em settings você tem aquela opção que eu disse para vocês. Tem aí o Action Mode, que ele vai funcionar exatamente como o cubo anterior, que você tem a opção então aí, ó, para flip 90 graus ou flip 180 graus, bater duas vezes, empurrar, sacudir, rotacionar e o outro ali é a opção para ele ficar inativo depois de um minuto. A nova versão tem essa opção semi-mode que já não existe aqui nesse cubo, tá? Que seria o lado X para cima, então, por exemplo, você colocou aqui o lado 2 para cima ou, por exemplo, girar para o lado X. Então, por exemplo, você pega ele aqui e coloca no lado X. Pegar para cima e segurar, sacudir, rotacionar e o mesmo caso ali de um minuto. Então, eu vou utilizar o lado Senas. Lembrando que para a utilização na Alexa precisa estar no modo Cenário, tá certo? E você tem ali mais opções aqui embaixo. Então, aqui a gente vai fazer os testes nessa interface. Embaixo tem a bateria normal e sempre esse acima da bateria vai ser o último evento que eu vou fazer, tá? Então, por exemplo, se eu virar aqui, ó, mudei para o lado 3. Face 3, face 2, face 6. Posso girar 180 graus, tá aparecendo aqui o Rotate. Posso, então, sacudir. Posso levantar e parar. Pick up and hold ali, tá vendo? Então, são esses reventos. Mas, aqui é o seguinte. Primeiro, né, que se você tiver outros dispositivos aqui dentro da cara, você pode fazer automações com ele específico, né? Então, eu posso aqui ver uma automação, adicionar e selecionar, por exemplo, o cubo. Aí, eu coloco aqui, ó, face to up e, no caso, vamos dizer que eu tenho um ar-condicionado, eu posso ligar o ar-condicionado, tá certo? Mas, aqui, então, a plataforma cara. E aí, lá na Alexa, como que funciona, então, para a gente utilizar lá? Se você vem em profile, tem aqui, ó, smart speaker, e aí, basta você selecionar a Alexa, não precisa adicionar skill lá no aplicativo, porque ele já vincula direto assim que você coloca a sua senha da Amazon aqui. Aqui no aplicativo da Alexa, você vai, então, em dispositivos, todos, né? E você vai encontrar aqui, ó, cubo T1 Pro. Vocês podem ver que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis dispositivos cubo, que seriam vários lados aí desse cubo. Nesse caso, é isso que a gente vai utilizar para fazer as automações. Então, por exemplo, a gente vai em rotinas, adicionar uma rotina, quando isso acontecer, caso inteligente. E aí, você pode ver que apareceram aí todos os seis lados. Eu recomendo que você teste cada um desses lados para ver, né, qual que está funcionando e você renomear esses dispositivos, tá? Mas, nesse meu caso, eu vim aqui, ó, no primeiro, você vai ver que ele aparece como se fosse um sensor de movimento. Então, todas as vezes que aquele lado for detectado, o que a gente vai fazer? Você pode, então, avançar e aí colocar qualquer ação que tem aqui nas rotinas da Alexa. Isso que é o legal desse produto, já que era muito difícil encontrar dispositivos ainda que funcionassem como gatilhos. A gente sabe que hoje a Sonoff já está funcionando aí a grande maioria dos gatilhos, o que é muito legal, mas dispositivos para cenários, praticamente, a gente não tem na Alexa. E aí, a gente pode, por exemplo, mandar a Alexa dizer alguma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, bom dia. avançar e aí eu vou colocar até aqui no Echo Show 15 e vou salvar. Tá aí a rotina, basta a gente agora mudar o lado. Então, eu vou testar todos aqui que eu não lembro qual que é esse ali, né? Eu não renomeei. Então. Bom dia e muito obrigado por me dar bom dia no Dia Internacional do Obrimento. Fala muito, né? Vamos colocar aqui mais um. Adicionar. Quando isso acontecer, caso inteligente, eu vou chutar o outro lado aqui porque eu deveria ter renomeado aqui para vocês. Movimento detectado, avançar, adicionar a ação, Alexa diz, vou colocar aqui, cante uma música, avançar, no Echo Show 15 aqui atrás também. Salvar. De novo, eu vou fazer esse teste aqui porque eu não sei qual é o lado, né? Eu sei que já não é mais o 3, então vamos aqui no 2, 4, 5, e 6. É o 6. Demorou um pouquinho, mas está lá. Então, perfeito isso para utilizar na Alexa. Agora, para quem utiliza o HomeKit da Apple, você fazendo a inclusão do Hub, né? Ele vai aparecendo. Nesse meu caso, eu adicionei aqui no cômodo geral e aí você tem aqui o cubo. Ele mostra informações como, por exemplo, o nível da bateria, o cômodo que ele está incluído e algumas outras informações. Aqui embaixo, você tem a opção para você criar os cenários no HomeKit. Lembrando que aqui precisa de duas coisas. Primeiro, ele tem que estar naquele modo cenário que eu já comentei lá no início do vídeo, quando eu estava mostrando o aplicativo da Acara. E na Apple, você precisa ter ou um HomePod ou uma Apple TV, para que as automações funcionem. Então, você tem aqui um ponto, dois pontos, três, quatro e assim sucessivamente até o sexto lado do cubo. Vamos fazer um teste aqui colocando em dois pontos, por exemplo. Aqui no escritório, o que eu tenho de luzes que dá para a gente mostrar? Aqui, então, eu tenho aquela barra ali atrás, lateral. Eu vou colocar aqui, barra lateral, vou dar o seguinte, e aí eu posso colocar a barra, por exemplo, aqui em vermelho. E vou aumentar o brilho para o máximo. Vou dar OK. E aí eu vou criar uma, por exemplo, para os quatro pontos. Vou aqui colocar a mesma barra agora em quente. Amarelo ali, pronto. OK. Então, ficou uma automação para o dois e para o quatro. Vou fechar. E aí, então, eu vou colocar aqui, no dois. A barra mudou aqui para vermelho. Se eu colocar no quatro, ela fica em amarelo. Tá, mas beleza. Funcionou aí, então, no HomeKit, na Alexa, através do hub da própria cara. E nos outros hubs? Como que é o funcionamento? Primeiramente, no ZigBee 2M QTT, ele ainda não tem suporte, já até tem um tópico lá de integração. Então, eu acho que vai ser questão de tempo de estar funcionando. No ZHA, ele até funciona, ainda está um pouco limitado porque a integração não é 100%, mas funciona muito bem, inclusive aí, os lados. Mas, basicamente, ele está praticamente funcionando igual ao primeiro aqui. Tá certo? No SmartFings, ainda não tem uma integração, mas eu também já vi o pessoal correndo atrás ali para tentar integrar. no Rubitat, provavelmente, vai integrar também. Já na Tui, na Sonoff, são plataformas aí que não tem costume, né, deles mesmos desenvolverem para outras marcas. Então, eu acho que isso aí vai ficar um pouquinho fora, mas, para quem, então, utiliza a Alexa e tem interesse, às vezes, comprar um hub M2, que, inclusive, vai ser o hub para a Merer, né, vale, e vale muito a pena. mas, para mim, que estou usando o Home Assist, vai ser perfeito, eu vou esperar a integração com o ZigBee 2M5TT, mas o ZHA já me atende. Eu estou com ele há muitos meses, basicamente, eu estava esperando o lançamento para trazer o vídeo aqui para vocês e até um pouco mais de tempo para ele chegar mais aí no mercado e o pessoal conseguir comprar, né, que ainda é difícil e que é, infelizmente, para a gente aqui no Brasil, são produtos difíceis de encontrar, tá certo? Então é isso, se gostou, não esquece, deixa o seu like que você vai me ajudar muito, se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais e tchau!